Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão e o seu bordo sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer neste lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão e o seu bordo sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer neste lugar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o teu nome Porque sim, o Senhor me tocar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o teu nome Porque sim, o Senhor me tocar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o teu nome Porque sim, o Senhor me tocar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o teu nome Vou louvando o teu nome Vou louvando o teu nome Porque sim, o Senhor me tocar Oh, 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 oh